O que é que há, minha gente? O que é que há? Já estou na Fernão Dias, vou pra BH Apaixonado eu viajo a noite inteira Encaro chuva e encerração Pra rever minha paixão Na capital mineira Não sei o que é canseira Trabalho a semana inteira Só pensando na mineira Dona do meu coração Saudade chega e judia Pra fugir dessa agonia Já conheço a Fernão Dias Igual a palma da mão O amor explodiu no peito Dominou este sujeito Agora não tem mais jeito Apaixonei nessa menina Seus olhos são dois brilhantes Estudei Belo Horizonte Mas é de Patos de Minas O que é que há, minha gente? O que é que há? Já estou na Fernão Dias Vou pra BH Apaixonado eu viajo a noite inteira Encaro chuva e encerração Pra rever minha paixão Na capital mineira Aô BH Tô morrendo de saudade Eu tô doidinho Eu tô doidinho pra chegar O que é que há, minha gente? O que é que há? Já estou na Fernão Dias Vou pra BH Pra rever minha paixão Na capital mineira Na capital mineira O que é que há, minha gente? O que é que há? Já estou na Fernão Dias Vou pra BH Apaixonado eu viajo a noite inteira Encaro chuva e encerração Pra rever minha paixão Na capital mineira Eu nasci no celeiro da arte Num berço mineiro Sou do campo da serra Onde impero minério de ferro Eu carrego comigo no sangue Um dom verdadeiro De cantar melodias de minas No Brasil inteiro Sou das minas de ouro Das montanhas gerais Eu sou filha dos montes Das estradas reais Meu caminho primeiro Ver brotar dessa fonte Sol do seio de minas Desse estado um diamante Eu nasci no celeiro da arte Num berço mineiro Sol do campo da serra Onde impero minério de ferro Eu carrego comigo no sangue Um dom verdadeiro De cantar melodias de minas No Brasil inteiro Sou das minas de ouro Das montanhas gerais Eu sou filha dos montes Das estradas reais Meu caminho primeiro Ver brotar dessa fonte Sol do seio de minas Nesse estado um diamante Nesse estado um diamante Cresci entre serras Dessa Visita